Ídolos, amém? Ídolos, de onde vieram? Comida sacrificada aos ídolos, provavelmente, também não posso afirmar, provavelmente essa questão dos ídolos vieram por uma ocorrência infeliz, antes de Noé, antes do dilúvio, onde os filhos de Deus, registrado em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, eles foram atraídos pela beleza das mulheres e tomaram por esposas as mulheres. E os anjos, não que os anjos sejam assexuados, como alguns afirmam, mas é que simplesmente os anjos, eles estão na esfera, quando foram criados, foram criados na eternidade, na esfera de Deus. Então eles simplesmente não precisam se preocupar com a reprodução. Então não há essa necessidade. Mas houve essa ocorrência que ofendeu muito a Deus, porque Deus não quer essa mistura de espécies. E com isso, registrado em Gênesis 6, deram filhos que foram valentes varões de renome na antiguidade. Então alguma coisa anormal aconteceu no universo, que os seres angelicais caíram e cometeram esse grande erro. E esse contato dos seres angelicais com o homem fez com que os homens conhecessem alguns segredos, alguns mistérios entre os seres angelicais. Muito provavelmente através disso, esses contatos vieram também o que nós entendemos hoje por feitiçarias, entendemos por astrologia, etc, etc, etc. Isso quer dizer o quê? O homem teve contato com os seres angelicais e que certamente tem muito mais poderes do que o homem. E Deus não se agradou disso e por causa disso veio o dilúvio e Deus exterminou toda aquela geração, permaneceu apenas Noé e a sua família. E Deus então teve um novo começo na civilização humana pós-diluviana. Então nós vimos que esse contato não fez bem para o ser humano. Então o homem, a partir do depois do dilúvio, o homem passou a temer mais a Deus. Por quê? O dilúvio era uma coisa que traumatizou o homem. Então, com medo de Deus, mais uma vez, castigasse o homem e exterminasse o homem, então o homem passou a viver com um grande temor debaixo de Deus. Mas aí surge um personagem chamado Nimrod. Nimrod então diz para a humanidade que ele governava, ele se tornou um grande tirano, porque ele era poderoso, ele sabia lidar com a multidão e ele garantiu para aqueles que estavam sob seu comando, dizendo que ele daria segurança para o homem, ele daria tudo que o homem precisasse e que o homem não precisaria mais temer a Deus, não precisaria ter mais medo de Deus. E que nós, homens, vivemos independentemente de Deus. E aí então, com isso, como consequência, surgiu a Torre de Babel. E a Torre de Babel é para dizer, para declarar a independência a Deus. O homem não precisa mais de Deus e o homem precisa buscar a sua própria felicidade, buscar a sua própria vontade e que esse pensamento perdure até o dia de hoje. Então, com esse distanciamento com Deus, perdendo o temor a Deus, e o homem para viver aqui na Terra, muitas vezes se sente incapaz em algumas situações, aí o homem se lembra daquele contato que o homem teve com seres angelicais. Então, eles acham, buscam algum tipo de poder, já que eles não querem buscar a Deus, buscam então, algum tipo de poder acima do homem, nesses seres angelicais. É isso que Paulo chama, em Romanos 8, que o Billy leu para nós, Romanos 8. É isso? Não, Romanos não. Estou voando aqui. 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 8. Paulo fala assim, no versículo 5, porque ainda que há alguns que se chamem deuses, vocês estão entendendo? Então, aqui fala, ainda que há, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer dizer, os homens começaram a apelar para alguns seres angelicais que teriam poderes maiores que o homem, e chamam esses de deuses. Tanto é que os deuses da mitologia grega são todos esses deuses que têm falha, que cometem pecado, que têm defeitos. E alguns são semideuses. Alguns são, na mitologia grega, alguns são semideuses, quer dizer, filho de Deus com homem. Então, assim, ainda que alguns se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então, esses deuses é para ajudar o homem a fazer a vontade do homem, não a vontade de Deus. Me desculpe, irmãos, hoje nós também temos no mesmo princípio. Se eu preciso de um santo casamenteiro para arrumar casamento, eu apelo para esse santo casamenteiro. É o mesmo princípio de deuses e idolatria. É ou não é? Proteção dos motoristas. Eu preciso de um Deus que me proteja enquanto eu dirijo. É São Judas, é isso? São Cristóvão? Você entende, não é? E São Judas para proteger o quê? Porque há um dia que os motoristas também fazem fila lá, naquele templo lá de São Judas. De qualquer forma, esse é o princípio da idolatria. Que nós não dependemos de Deus, já que o homem se distanciou de Deus. O homem precisa de alguns poderes maiores do que ele, alguns deuses, alguns senhores, para lhe dar algum poder para satisfazer a sua própria vontade. Irmãos, esse é o homem egoísta. Mas nós não, versículo 6, todavia para nós, para nós, para nós, há um só Deus. Nós não apelamos para nenhum outro Deus para enriquecernos, para buscar saúde, para buscar felicidade. Não temos deuses para felicidade, não temos deuses para riqueza. Nós temos só um Deus. Todavia para nós, há um só Deus, ó Pai. De quem são todas as coisas? E para quem? Existimos. De quem são todas as coisas? Todas as coisas são dEle. Todas as coisas pertencem a Deus, Pai. Ele quem criou todas as coisas. Se alguém quer usuprar o que é de Deus, isso é ilegalidade. Só há um só Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo. Pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Nós somos criados por intermédio dEle. Para Deus. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então havia, como explicou Billy, na antiguidade, nas cidades gregas, eles tinham muitos deuses e sacrificavam aos seus ídolos e principalmente sacrificavam animais. Por isso aqui diz carne. Carne, certo? E muitas vezes, como disse Billy, eu não sei se é assim mesmo, se essa carne sacrificada aos ídolos é colocada no mercado para vender, não sei se é mais barato ou mais caro, não sei. E as pessoas compravam e comiam, achando que comendo comida sacrificada a ídolos lhe dá algum poder, lhe dá alguma sorte. Mas, depois que eles creram em Jesus, alguns se escandalizam. Opa, como é que você está comprando uma comida sacrificada a ídolos e está comendo churrasco em casa com a comida sacrificada aos ídolos? Então, alguns se escandalizam. Mas para outros que têm esse conhecimento, mas ídolo nada é. Não é isso que está falando em seguida? Entretanto, no versículo 8, não é comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos e nada ganharemos se comemos. Vede, porém que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado do saber a mesa em templo de ídolo, não será consciência do que é fraco e induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? De repente vê você no templo dedicado aos ídolos, você comendo aquela comida ali, certo? Frango, galinha, peixe. E você tem vontade de comer também? Vós, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E por isso, versículo 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca e contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. Irmãos, isso mostra que nós devemos fazer tudo para não fazer tropeçar a nenhum dos irmãos. Isso eu aplico, eu vou falar uma coisa que não é necessariamente, você tem que seguir isso, mas com relação a bebida alcoólica, eu sou muito radical. Eu acho que alguns podem até, em secreto, tomar alguma coisa que gosta e tal, e não pecar, e não se exceder. Mas eu tomei por mim de que se alguém vir eu tomar qualquer bebida alcoólica, ainda que seja fraca, e se esse alguém não souber controlar-se e cair nesse quesito, eu seria o culpado. Não é verdade? Então, ainda que para mim pode ser lícito, não tenho problemas com isso, mas se eu fizer tropeçar qualquer um desses pequeninos, começando pelos meus filhos, não é isso? Às vezes viajo de avião, sozinho. Não tem ninguém vendo. Eu peço alguma bebida alcoólica para tomar. Você sabe que nessa hora o mundo é pequeno, não é? Ô irmão Pedro, você está aqui. Vê na minha bandejinha ali, uma garrafinha, não é? Irmãos, eu prefiro ser radical nisso e não pôr nada na minha boca. Não é uma coisa, não é uma lei, mas é para não escandalizar ninguém, não fazer tropeçar ninguém. Então, esse é o princípio. Hoje, graças a Deus, nós não temos problema com comida sacrificada a ídolos, mas qualquer coisa que você fizer, que possa tropeçar alguém, fazer tropeçar alguém, evite. Porque todas as coisas, onde está isso? Capítulo 6, versículo 12. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? São lícitas, mas nem todas são convenientes. Todas podem ser lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. E aqui tem uma coisa interessante, versículo 13, irmãos. Na verdade, eu estou falando isso como acessório, tá? Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus criou o alimento, é para nós digerirmos o nosso estômago. E Deus criou o estômago para nós, é para digerir alimento, certo? Então, uma coisa é para outra. Alimento, se não for digerido por nós, não serve para nada. Então, o alimento é para o estômago. E o estômago é para digerir alimento, porque o estômago não serve para outra coisa. O estômago não serve para cheirar, não serve para ouvir, não serve para falar. Só serve para digerir alimento. Então, o alimento para o estômago e o estômago para o alimento só. Mas, o corpo não é para, vamos ver onde está escrito. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Você poderia dizer, ah, o corpo, aqueles que vivem uma vida somente para satisfação carnal, eles podem dizer, não, meu corpo é para viver para fazer sexo. Meu corpo é para fazer, cometer comunicação, a minha vida é essa, uma vida devassa. Mas, o nosso corpo não foi feito para isso. O nosso corpo foi feito para o Senhor. Amém! Você tem que ter isso em mente. O seu corpo não é para meramente satisfazer o seu desejo, uma satisfação física sua. O seu corpo é para o Senhor. Você não tem direito sobre o seu corpo, porque o seu corpo é para o Senhor. Porque vocês foram comprados com alto preço. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo, eu estou dizendo, primeiramente, o corpo não é para fornicação, não é para adultério, não é para cometer atos sexuais ilícitos. E, tampouco, o corpo é somente para a vida sexual. Vocês estão me entendendo? O corpo é para o Senhor. O Senhor é para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabês que os vossos corpos são membros de Cristo? Mas isso é muito importante a gente saber. Bom, isso tudo são palavras entre parênteses, mas o que eu queria falar mesmo, 1 Coríntios 8, versículos de 1 a 3. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensobebece, mas o amor edifica. Paulo falava essas palavras aos Coríntios, que era uma cidade grega, e os gregos buscavam muito a sabedoria, filosofia, pensamentos humanos. Então, esse saber ensobebecia, quanto mais alguém sabe, mais se ensobebece. Porque a alta classe da sociedade grega, eles não cuidavam de outra coisa, senão de ouvir novidades, de debater novidades, e de ou aceitar ou não aceitar essas novidades filosóficas e de pensamento humano. E o seu trabalho é feito pelos escravos. Os antigos gregos, eles dominavam outras cidades e pegavam as pessoas dessas outras cidades para se tornarem seus escravos. Então, os escravos trabalhavam para eles, e eles só se preocupavam em ouvir as novidades do dia, sobre filosofia, sobre a sabedoria humana. Portanto, eles são doutores do saber. Cada um deles é doutor do saber. Mas o saber ensobebece, mas o amor edifica. Mesmo entre nós na igreja, irmãos, muito conhecimento bíblico faz você ensobebecer. Mas o amor edifica. As palavras que nós estamos ouvindo, não são meramente palavras do conhecimento, não são meramente palavras do saber. As palavras, Jesus disse aos judeus, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós precisamos receber as palavras como espírito e como vida. E essa vida que nós recebemos de Deus, irmão, essa vida vai se transformar em amor. E o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Se alguém ama a Deus, e esse é conhecido por ele. Esse conhecido, no Alimento Diário nos explica, esse conhecido tem um sentido de aprovado. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido e aprovado por Deus. Certo? Então, se... Agora eu pergunto, quando falo do amor aqui, estão falando do amor entre os irmãos. Mas aqui fala do... Se alguém ama a Deus. Ué, é amar a Deus ou é amar os homens? Aqui. Irmãos, Deus é a fonte do amor. Porque Deus é amor. Deus é amor. Põe bem isso. E também no Alimento Diário nos devou para Mateus 7, não é? Mateus 7. Vamos dar uma olhada em Mateus 7. Mateus 7. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, onde dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso não está claramente descrevendo a situação dos crentes, dos cristãos? Aqui não se trata de incrédulos, porque incrédulo não profetiza, incrédulo não faz, não expelhe demônios em nome do Senhor. Então, claramente diz respeito aos cristãos. Mas versículo 23. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Se a gente colocar esse conhecer, tem um sentido de aprovar, nunca vos aprovei. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Portanto, irmãos, aqui vemos de novo, não é só questão da salvação eterna. Aqui, temos que separar muito bem. Todos que creram no Senhor Jesus, creram no Filho de Deus, têm a vida eterna. Todos esses que creram no Senhor Jesus, foram chamados por Deus Pai. E eles foram chamados para receber a salvação eterna. E essa salvação eterna não se pede nunca mais. Quando alguém crer no Senhor Jesus, ele recebeu a salvação eterna, não perderá jamais. Quando vier novo céu, nova terra, nova Jerusalém, todos esses que receberam a vida eterna, vão participar da eternidade futura. Maravilhoso! Se você já creu em Jesus, você já tem garantido um lugar no novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Amém? Mas tem um problema. Antes de chegar na eternidade futura, virá uma era, que nós chamamos de era do reino. Na era do reino, Cristo reinará por mil anos. E Ele está nos chamando hoje, aqueles que querem ser os escolhidos. Deus, Ele tem os seus eleitos. Ele quer o seu selecionado. Você quer fazer parte da seleção de Deus? Amém! Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe por que poucos são os escolhidos? Por que? Mateus 7 ainda, versículo 13, 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçosa, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Pela porta larga, pelo caminho espaçoso, muitos entram por ela. É o caminho para a perdição. Então logo vem na nossa cabeça essa aí a perdição eterna. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse caminho para a vida dá a impressão de vida eterna. Mas se você olhar o contexto, é exatamente onde eu acabei de ler antes, aqui está se referindo a participar do reino. Reino. Porque quando você creu em Jesus, já tem garantido um lugar na Nova Jerusalém, Novo Céu, Nova Terra. Mas no reino não está garantido. No reino, você precisa tomar uma decisão hoje. Você precisa tomar uma... Como é que fala? Você precisa escolher pela porta estreita. Porque a porta larga é fácil. Mas a porta estreita é difícil. E não só a porta estreita. Uma vez que você entrar pela porta estreita, não se alarga não. O caminho continua estreito. O caminho continua apertado. Esse caminho aqui, irmãos, é o caminho da cruz. Por isso que o Paulo chegou aos Coríntios, ele decidiu nada a saber entre eles. senão Cristo e esse crucificado. Ele não chegou em Corinto com palavra persuasiva de linguagem, de sabedoria humana. Pelo contrário, Paulo chegou em Corinto em fraqueza. Você sabe o que é fraqueza? Fraqueza no corpo. Ele deve ter chegado, vem com algum problema na saúde, está muito fraco. E não sei se vocês sabem qual é os antecedentes das cidades gregas, principalmente de Corinto. Corinto sediava os jogos istímicos. Sabia disso? Em Atenas, eles sediavam os jogos olímpicos. Tanto é que as Olimpíadas vieram da Grécia, começando por Atenas. e correspondente em Corinto tem os mesmos jogos, só que são jogos istímicos, porque Corinto é um istimo. Istímico. Era tão festejado quanto eles. Então, eles davam muito valor para como é que fala? Para preparação física. Os homens tinham que ter a forma atlética. porque eles diziam o seguinte, o corpo sadio, a mente sadia. Eles eram muito dados à mente, à filosofia, mas a filosofia sem um corpo sadio não vale nada. Então, eles buscavam o quê? Se fortalecer. Por isso que aí veio o atletismo, as competições, não é isso? Então, esse era o ambiente. Então, se imagina só Paulo em vez de chegar como um. Quem aqui é atlético? Quem tem porte atlético? e de repente chega Paulo todo ali. Aí todo mundo respeita, opa, esse aqui é do nosso perfil. Mas Paulo não, Paulo chegou em fraqueza, certo? Fraqueza, ninguém dava nada para ele. Ele chegou em fraqueza, temor e grande tremor. Temor por dentro. Ele não chegou poderoso na linguagem, não chegou poderoso na eloquência, ele chegou com temor e tremou, grande tremor. Quer dizer, ninguém dava nada por ele, mas a palavra que ele falava, a palavra da loucura da pregação, produzia o poder de Deus, produzia salvação. Vocês entenderam? Então, esse era o ambiente, tá? Esse era o ambiente. importante, mas, o que eu quero dizer é o seguinte, não busque esse caminho largo. Eu poderia muito bem buscar aqui na igreja, fama para mim, posição para mim, honra, não é isso? Mas nós estamos num outro caminho, nós estamos num caminho de negar a si mesmo, de cruz, renúncia. irmãos, na verdade, nesse caminho, irmãos, é nada para nós, é tudo para o Senhor. Porque nós queremos é reino. O que interessa a nós, irmãos, é o reino. Aqui na terra, não estou buscando me enriquecer, estou buscando ser famoso, não estou buscando ser alguma coisa aqui, não. E o que eu quero é lutar pelo reino. Esses que tiverem esse coração, irmãos, serão aprovados por Deus, serão conhecidos por Deus. O dia que o Senhor voltar, você vai ser conhecido, porque você não buscou nada para si, você buscou a vontade do Senhor hoje, você buscou fazer a vontade do Senhor. Eu vou ser mais claro ainda, Hebreus 11, versículo 5, como diz, Hebreus 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque foi o primeiro homem a não ver a morte. Deus o levou para si. Por que ele era tão especial? porque ele viveu uma vida que agradou a Deus. Por que Deus vai escolher você? Por que você é especial? Por que você foi selecionado por Deus? É porque você viveu uma vida que agradou a Deus. Você escolheu a porta estreita, você escolheu o caminho apertado, você escolheu estou crucificado com Cristo, agora não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Esse é o caminho que você escolheu para fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus, nada para você, tudo para o Senhor. No alimento diário da semana fala não vivemos para nosso próprio interesse. Nós estamos aqui pelo interesse do Senhor e só sabe nem sucesso de alguma reunião, de alguma conferência, de algum evento, de alguma pregação minha, irmãos, me interessa, o que interessa é o resultado final. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Não tome nenhuma coisa como um prêmio seu. Aqui na terra não queremos prêmio nenhum. Nenhum sucesso, nenhum evento, nenhum êxito, irmãos, é o nosso prêmio hoje aqui na terra. Hoje aqui só buscamos ser agradáveis ao Senhor. Paulo fala em onde é? Em 2 Coríntios 5,9. 2 Coríntios 5,9. É por isso que também nos esforçamos quer presentes, quer ausentes para lessemos agradáveis. O que é ser presentes e quer ser ausentes? O que é isso? Porque Paulo estava falando que o nosso corpo é meramente um tabernáculo terrestre. Deus emprestou um corpo para você viver hoje aqui na terra. Sem um corpo ninguém vive aqui na terra. E Deus te deu esse corpo. Você goste dele ou não goste, mas Deus deu esse corpo para você poder viver. Então enquanto você está vivendo neste corpo que é provisório, que é temporário, procure viver para agradar o Senhor. Porque quando esse corpo passar, porque esse corpo tem prazo de validade, tem vida útil. Quando terminar esse corpo, você não terá mais oportunidade de ser agradável ao Senhor no corpo para entrar no reino. Única oportunidade que você tem para entrar no reino é aproveitar o corpo. Por isso que eu digo o corpo é para o Senhor. E o corpo é o santuário dele. Então, aproveite enquanto você está vivendo nesse corpo é para você agradar o Senhor. Quer presente, quer dizer, ainda estou vivo nesse corpo, quero agradar o Senhor. Até ausente, quando morrer, irmãos, eu quero agradar o Senhor. Até com a minha morte, quero glorificar Deus. Por isso, irmãos, a nossa vida aqui na terra não é para agradar nós. Os filósofos falam, você tem direito a sua felicidade. Não estamos aqui para buscar nossa felicidade nesse sentido. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. voltando para Hebreus capítulo 11, agora o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Como agradar a Deus? Tem que ter fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Ter fé em que? Fé em Deus. E fé? Cride em Deus. Estarei seguros, mas cride nos seus profetas e prosperareis. entenderam? A fé aplicada em que? A fé aplicada no que Deus diz. Na palavra de Deus, no que Deus fala. Se você crê, se você aplica-se no que Deus fala, você está agradando a Deus. Você não é aquele que como toda cristandade, você apenas crê que Ele existe. Isso todos os que professam ter crido em nome do Senhor Jesus, claro que crê que Deus existe. Mas crê que Ele é o galardoador dos que o buscam, são poucos que vêm assim. Nós somos esses poucos selecionados, escolhidos. cremos que Deus vai nos dar galardão se nós buscarmos o Seu reino aqui na terra hoje. Não fazemos outra coisa se não buscar o Senhor e buscar o Seu reino. Por isso Jesus disse Mateus 6, é isso né? Mateus 5, né? 6, buscar o reino de Deus, 6, né? E a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Amém? Em João 6, a multidão se maravilhou de Jesus ter usado cinco pães e dois peixes de um menininho, orou ao pai e distribuiu a cinco mil homens. E não estavam contados ainda as mulheres e as cinco mil homens e fartou com cinco pães e dois peixes e ele conseguiu fartar a toda multidão de cinco mil homens e ainda sobraram doze cestos cheios. Esse cara é legal, ele que é o cara, ele é o cara, esse é o cara, vamos fazê-lo rei. Eles queriam chamar Jesus de rei. Você imagina só se o Bolsonaro pudesse fabricar riquezas do Brasil não precisamos se preocupar com a reforma providenciária, reforma tributária, reforma, nós vamos ter dinheiro a dar e para vender, porque ele consegue fazer surgir riqueza do nada. Nós vamos comer pão a fartar, ninguém mais se preocupar, pão de graça para o povo. Não é? Nós queremos fazer nosso presidente rei, mas Jesus não veio para ser rei nesse momento. Ele foi embora para monte. Aí a multidão então correu desesperada atrás dele. Se a gente achar, vamos segurar, nunca mais vamos soltar, porque nós nunca mais precisamos trabalhar. Não é? Aí acharam Jesus em Cafarnaum. Jesus disse, vocês vieram atrás de mim pelo pão que perece, pelo pão que vocês comeram e se fartaram. Vocês não vieram pela comida que não perece. E o meu pai me enviou do céu para vos dar a comida que não perece. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí foi piorando o seu discurso. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Eles se escandalizaram. Nós viemos para comer pão de graça. E de repente esse homem fala para nós comemos da carne dele, do sangue dele, que negócio é esse? Muitos se escandalizaram. Aí Jesus então fala, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Aí eles falaram, duro esse discurso. Quem eu pode entender? aí uma parte foi embora. Aqueles que vieram buscar pão foram embora. Aí ele continua, né? Aí no fim ele explica, não é a carne que eu quero dar para vocês comerem, a minha carne para nada aproveita, é o espírito que dá vida. E as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não é essa carne física nem o sangue físico, mas é o espírito e o espírito está onde? Na palavra. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Irmãos, é crer nessa palavra, comer dessa palavra, nós vamos viver eternamente. Mas todos foram embora, até os discípulos abandonaram o Senhor, aí sobraram só os doze, provavelmente, não tenho certeza, mas Jesus então falou para os doze, vocês também querem embora? Aí Pedro falou, para quem iremos se tu tens as palavras da vida eterna e temos conhecido que tu és o Cristo que veio da parte de Deus. Irmãos, esse é o caminho, nós não somos a multidão que estamos aqui pelo interesse próprio. Nós não estamos aqui porque Deus dá pão, não estamos aqui porque Deus cura, não estamos aqui porque Deus dá algum benefício, Deus faz você daqui para frente viver bem, sem preocupações, sem ansiedades. Irmão, não é isso não, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, nós estamos aqui para agradar o Senhor, entrando pela porta estreita, andando no caminho apertado, caminho da cruz, servindo junto com os irmãos, não é? Vendo ontem o congresso das mulheres, todas aquelas mulheres correndo para cá, para lá, na verdade elas se prepararam por quase um ano isso, por um evento, certo? perderam noite de sono, algumas delas depois relaxadas, cargas, eu nunca mais quero falar ao meu público, que é muita carga para mim, irmãos, tudo isso faz parte, faz parte, e não ganharam o cachê, ninguém pagou nenhum, aqui na terra não ganharam nada, irmãos, é assim, nós servimos ao senhor aqui, com tudo que nós temos, aqui nosso dinheiro, energia, força, não exigimos nada em troca, não, e eu e o Esdras, Miguel e o André, nós é que damos a conferência lá na conferência internacional que vai começar daqui a pouco, irmãos, nós ainda pagamos nossa própria inscrição, vocês acreditam no negócio desse? não, eu não recebo 20 mil dólares não, tá? Pago minha própria inscrição, irmãos, esse é o nosso caminho, caminho da benção, esse caminho estreito, porque naquele dia no reino, no reino, Jesus vai falar, eu te conheço, já pensou chegar naquele dia, não te conheço, ó Senhor Jesus, vocês permitem-me falar mais uma coisinha, não? Pode falar mais uma coisinha? Ontem, a gente foi convidado para uma festa de casamento, e nós ficamos numa mesa, o Ulisses, eu, o Melo, com os casais, mas o Vilmar que hoje está na zona leste, e quem mais? Quem mais? Carlos Doroti, né? E nós, irmãos, a conversa foi para esse lado, e eu, tem tudo a ver com amor. Eu quero tentar ilustrar a vocês que o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que você pensa, muito mais do que você pensa, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o amam, portanto, aqueles que o buscam, aqueles que procuram agradar-se a si mesmo, agradar-se ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, irmão, esses vão experimentar primeiro o que Deus tem preparado para nós. Então, primeiro, rapidamente, vou falar em poucas palavras, João capítulo 14, João capítulo 14, quando nós vemos esses versículos, nós não entendemos ainda a profundidade dessas palavras, a profundidade dessas palavras. Jesus estava na véspera de sua morte, de sua crucificação, e os discípulos estavam entristecidos, Então, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Que lugar é esse? Que lugar é esse que Deus quer nos preparar na casa do Pai? Alguns, então, começam a inferir que Deus, então, mandou Jesus ir, através da crucificação, para construir algumas mansões, alguma mansão para cada um. Você, nas suas orações, você já falou para o Senhor, qual é a planta da casa que você queria? A planta dos seus sonhos, porque Deus, Jesus, foi até a casa do Pai para preparar-nos um lugar morada, então, alguns acham que é isso, mas irmãos, não é isso, não é isso, o versículo seguinte diz, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, não é nenhuma mansão, ele irá pela morte e voltará em ressurreição para nos receber, não é isso? para nos receber para ele mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, onde ele estava, não é? E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse ele, Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não por mim, então, onde é o lugar que Jesus queria nos levar? É o Pai, não é mansão, é o Pai, é muito mais maravilhoso do que você pensa, Jesus fez todo esse trabalho para poder nos levar para ele mesmo porque ele já está no Pai e quando ele levar para ele mesmo ele nos levará ao Pai você não viu nada de maravilhoso nisso? Como pode uma criatura um dia ser trabalhado e morar dentro de Deus e fazer parte de Deus João 15 eu sou a videira verdadeira e vós e meu pai agricultor e vós são os ramos irmão nós vamos fazer parte de Deus esse Deus grandioso quando você lê o livro de Ezequial quando você lê o livro de Apocalipse é descrito ele sempre sentado no trono de uma forma que o homem não pode aproximar relâmpagos não é isso? ou resplendor luzes trovões e raios ou luz branca como neve quer dizer é uma coisa inacessível ela é grande demais ela é grande demais até os anjos não chegam muito perto dele não ninguém viu o rosto dele mas esse Deus está trabalhando para nós chegamos a estar nele através de Jesus Cristo hoje ele conseguiu colocar nos em Cristo e esse Cristo está no Pai está nos levando cada vez mais para dentro do Pai essa é a economia de Deus não sei se vocês estão percebendo versículo 10 não crees que estou no Pai que o Pai está em mim as palavras que vos digo não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em faz as suas obras ele o Pai são totalmente um o Pai fala ele fala e Deus o Pai faz a obra crede que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras deu para perceber e o final do trabalho deixa eu vou lá 1 Coríntios 1 Coríntios 2 versículo 7 mas falamos a sabedoria de Deus em mistério irmãos essa sabedoria de Deus está em mistério é maravilhosa a sabedoria de Deus outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para nossa glória não vocês vão ficar entusiasmados irmãos é para pular é mais do que você ganhar numa mega cena é muito mais eu creio que se alguém hoje descobri que ganhou uma mega cena de repente entrou na sua conta 150 milhões você estaria sentado pulando aqui ah ganhei mas você ganhou mais do que mega cena aqui a sabedoria de Deus o fez bolar um plano e nesse plano ele planejou levar uma pessoa pecadora como você sem nenhuma esperança nem de remissão dos pecados quanto menos a glória de Deus participar da glória de Deus mas no seu plano ele enviou seu próprio filho amado se tornou homem realizou a redenção ressuscitou se tornou espírito e hoje ele te justificou pela fé ele está te santificando enquanto você vive a vida da igreja servindo ao Senhor pregando o evangelho você fazendo a obra de Deus vivendo pela sua vontade você está sendo santificado e o processo final de santificado leva a glorificação e a glorificação sabe o que é irmãos no final da sua não sabe o que é glorificação vou entrar naquela glória maravilhosa esplendor luz não é isso não a glória é o próprio Deus quanto mais você está sendo santificado mais você está sendo glorificado mais você está levando pertencendo a parte inerente do próprio Deus você não será um corpo estranho em Deus porque você está sendo trabalhado com a sua essência natureza vida até que você seja glorificado tudo que é estranho a Deus irá fora é isso que Deus está fazendo e tudo que pertence aos elementos de Deus vai ficar em você e você e eu juntos como a igreja como os vencedores nós vamos participar a pertencer parte de Deus onde eu estou mesmo João 17 vamos para João 17 João 17 vai descrever isso ó Senhor Jesus João 17 vale a pena atrasar um pouquinho né partir do pão só rapidinho vou tentar terminar aqui ó Senhor Jesus João 17 tendo Jesus falado essas coisas levantou os olhos ao céu e disse pai é chegada a hora glorifica teu filho para que o filho te glorifica a ti assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne a fim de que ele conceda a vida eterna todos que lhe desse e a vida eterna é esta que te conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me ó pai contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo não sei se vocês estão entendendo irmãos a glória é o filho antes que houvesse o mundo o filho estava com o pai que que o filho está com o pai estava na glória do pai que que Deus nos glorificar é nos colocar no pai versículo 15 não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal Deus não pediu para nos tirar da nossa vida cotidiana né aquele ambiente ruim aquele chefe difícil tal tal não Deus não mandou tirar porque tudo isso vai cooperar para o nosso bem eu eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade e a tua palavra é a verdade aleluia pela palavra do Senhor assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade irmãos esse processo de santificação é importante para poder entrar na glória se nós não deixarmos o Senhor nos santificar não murmure contra as tribulações que vem até você não murmure contra a dificuldade que vem a você se você tem algum casamento que está em problemas talvez você já perdeu a esperança de ter dias melhores no seu casamento entra anos saindo mesma coisa falando nós vamos conviver até entrar no caixão vai ser assim mesmo não tem jeito irmãos tem jeito sim o Senhor quer santificar você marido e mulher tem jeito porque ele quer remover tudo que não é Deus onde estou assim assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo posso orar por você o Senhor nos enviou ao mundo porque tem que buscar muitos ainda tem que completar o número tá e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para eles também para que eles também sejam santificados na verdade porque é importante esse processo de santificação se não seremos um corpo estranho em Deus não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra irmãos a palavra é essencial na obra de Deus a fim de que todos sejam um com a palavra com a verdade santificação é para nos tornarmos um esse um irmãos é para nos levar para dentro de Deus tá a fim de que todos sejam um e como és tu ó pai em mim o pai no filho eles são um já é uma realidade e eu em ti também sejam eles em nós a esperança de Jesus ter feito esse trabalho penoso todo irmãos esse trabalho agora do Espírito Santo no meio da igreja é para que nós sejamos um nele espero que vocês precisamos de revelação para ver isso acho que nem todos entenderam mas precisamos de revelação pedir revelação para o Senhor para ver eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos irmãos a glória é para ser um não é só um entre nós aqui não é só um com o filho e um com o pai essa unidade irmãos é orgânica não é apenas dizer eu vou comer pizza com você sou um com você não é essa unidade essa unidade que eu estou dizendo é uma unidade orgânica Deus está nos santificando Ele está nos glorificando Ele está parando as arestas tirando tudo que vai ser corpo estranho quando entrar em Deus Ele está tirando tudo limpando tudo a fim de nos santificar e nos glorificar a glória visa nos levar para dentro do Deus triuno e faremos parte dEle vou ler de novo 22 eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós os somos eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade irmãos o pai está no filho e o filho está em nós sabe para que para que sejamos aperfeiçoados na unidade aperfeiçoar na unidade irmãos é eliminar tudo que não é Deus para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amasse como também amasse a mim pai a minha vontade é esta essa esperança é que onde eu estou onde ele está pai para que onde estou estejam também comigo os que me deste para que vejam a minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo pai justo o mundo não te conheceu eu porém te conheci e também esses compreenderam que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e neles e eu neles esteja vou repetir a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja o amor o amor irmãos é o ápice da nossa experiência nós estamos sendo conduzidos para dentro de Deus e esse Deus é amor esse amor irmãos é o ápice da nossa experiência eu não sei como te explicar o amor não é uma qualidade o amor não é objeto o amor é o próprio Deus primeiro coríntios 13 prometo que é o último versículo versículo 8 capítulo 13 primeiro coríntios o amor jamais acaba mas havendo profecias desaparecerão as profecias hoje são tão importantes que trazem o falar de Deus sem a profecia nós não progredimos sem a profecia esse processo de glorificação não acontece então hoje é tão importante termos profecia certo mas até a profecia vai cessar quando chegar lá quando chegarmos lá tá aqui diz havendo profecias desaparecerão havendo línguas cessarão havendo ciência conhecimento passará porque em parte conhecemos e em parte profetizamos se ainda estamos profetizando irmãos ainda não entramos no que é perfeito mas o objetivo de Deus a esperança de Jesus é nos levar para o que é perfeito sabe o que é perfeito aqui ó quando eu era onde estou versículo 10 quando porém vier o que é perfeito então o que é empate será aniquilado Deus quer introduzir você e eu no que é perfeito tá o que é perfeito quando eu era menino falava com o menino sentia com o menino pensava com o menino quando eu cheguei a ser homem desisti das coisas próprias de menino porque agora vemos como em espelho obscuramente então veremos face a face agora conheço o empate então conhecerei como também sou conhecido esse conhecido aqui é epignósticos é conhecimento total eu serei totalmente conhecido por Deus seus irmãos entendem porque Deus devassou a minha vida não sei se vocês entendem o que eu quero dizer ele tirou tudo que não presta ele tirou tudo que que quando entrar nele seria corpo estranho irmãos eu naquele dia eu serei conhecido Deus me aprovará porque não tem mais nada para reprovar bom ou não é bom isso versículo 13 agora pois permanece a fé a esperança e o amor esses três porém o maior desses é o amor eu vou dizer vou dizer para vocês vocês não tem noção ainda do que seja esse amor vocês não tem noção o amor para vocês é uma qualidade é uma coisa é um objeto irmãos o amor não é o amor é Deus amor é a esfera onde Deus está quando quando a gente partir desse mundo se o senhor tardar voltar partir desse mundo esse corpo se vai você de repente a sua alma e o espírito serão levados para uma outra dimensão nessa outra dimensão não é mais tempo e espaço não é mais assim ó você vê as coisas assim ó tempo e espaço não você está na dimensão de Deus por isso que é difícil explicar quando Ezequiel explica onde Deus está o trono de Deus é muito difícil explicar porque não dá para explicar com essas linguagens humanas que nós estamos acostumados ao mundo cartesiano tridimensional tempo e espaço mas lá não tem tempo e espaço mas por outro lado corre tempo não sei como não é isso porque há eventos que são passados lá mas não me pergunte como mas vou dizer o seguinte quando você chegar lá você não não é isso que nós estamos vendo não não é desse jeito que nós estamos vendo não você se você se você for aprovado se você for um vencedor hoje se você for um escolhido que viveu para agradar o Senhor viveu para fazer a sua vontade e o Senhor te escolheu para amanhã aparecer na manifestação do reino dos céus para reinar com ele durante mil anos você receberá o galardão você será um vencedor então quando terminar essa era nós vamos ser alçados na parte celestial para governar sobre as nações aqui na terra aqui na terra tudo ainda será no tempo espaço tridimensional mas nós não os vencedores não estarão no tempo espaço por isso a gente não precisará nem de avião para voar mais eu não preciso mais buscar ter um cartão diamante cartão como é que é é plátino não é mais que plátino né diamante né para irmãos eu não preciso mais naquele dia eu não estarei limitado ao tempo espaço eu estarei na outra dimensão e você sabe qual é o ambiente que eu vivo eu viverei é o ambiente de Deus sabe o que é o ambiente de Deus você já mergulhou numa piscina é como você mergulhasse no amor você estivesse dentro do amor por isso que algumas pessoas que tiveram uma pequena experiência e voltaram para o mundo tiveram puxa eu fui levado para um lugar tão prazeroso não sei de explicar o que é mas uma coisa tão gostosa você não queria mais sair de lá irmãos esse é o amor nós vamos viver nesse amor esse é o que é perfeito dentro do próprio Deus que é amor quando terminar na era dos mil anos todos os cristãos farão parte disso porque terão mil anos para amadurecer aqueles que não vencerem terão mil anos no choro e ranger de dentes se arrependendo se eu soubesse que era tudo isso eu teria pago mais preço e essa manhã você sabe que é isso pague o preço vale a pena eu garanto a vocês que vale a pena você vai dizer aquele dia realmente Pedro tinha razão não era coisa pequena não será uma coisa muito grandiosa irmãos vale a pena pagar o preço que for aqui na terra vamos viver a vida da igreja vamos buscar servir ao Senhor servir aos irmãos pregar o evangelho posso orar por você levar os nossos livros pregar o evangelho do reino expolivro ceap que mais me ajudem bucafé avança jovem comportagem dinâmica irmãos vamos fazer hoje para agradar o Senhor hoje caminho estreito hoje uma porta estreita mas irmãos amanhã o que o Senhor terá para nós e prêmio será uma coisa maravilhosa que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam Jesus é o Senhor Deus abençoe vocês Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe